Eu recebi várias mensagens no Twitter da torcida do Flamengo falando qual é a minha posição sobre um novo estádio para o Flamengo. Quero dizer que como flamenguista sou a favor, o Flamengo tem um novo estádio, a gente não pode imaginar um clube como o Flamengo, com o tamanho da sua torcida, com a sua importância para o Brasil e para o mundo, que o Flamengo não tem uma sete própria. Quero dizer que o Flamengo me apresentando a um projeto como prefeito, eu vou apoiar para que a gente possa fazer, virar realidade o estádio do nosso Flamengo. Conta comigo, pode ter certeza, a gente já aprovou a Arena, quando eu estava ainda como secretário de Governo, a Arena de Basquete e o novo estádio nós temos que fazer para o nosso Flamengo. Valeu, abraço! Estou sentindo um cheirinho de épeta, hein?